Pelo banzeiro, já dá pra notar que as águas do Rio Negro não estão mais subindo. A cota máxima de 28 metros e 52 centímetros foi atingida no dia 20 de junho. De lá pra cá, já recuou 8 centímetros. Quem mora em casas flutuantes percebeu que o Rio Negro não chegou nem perto da maior cheia da história. Apesar de a chuva ter sido intensa, né, como não foi nos outros anos, até agora tá normal. Porque, geralmente, quando era nos outros anos, ali onde eu moro, perto do parque aqui do Educano, ali, a água invadia lá a pista. E até agora não, tá normal até agora. Para os especialistas, a cheia já passou. Agora o Rio Negro começa a fazer o movimento de descida das águas. Mas, apesar do recuo pequeno, os especialistas dizem que ainda é cedo para prever se os rios do Amazonas vão secar bastante nesta estiagem. No entanto, eles fazem um alerta para algumas regiões do estado. Quando a gente tem vazantes extremos, os rios ficam muito baixos e aí não tem calado para as grandes embarcações subirem o rio. Isso prejudica tanto o transporte de bens, consumo, de alimentação, de remédio, de combustível, que, na verdade, vai acabar gerando energia. Então, os impactos de vazantes extremos, eles são muito importantes de serem visualizados e acompanhados por toda a população e os entes envolvidos. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, esse início de vazante no Rio Negro oscila bastante, mas está dentro do esperado. Se não houver repiquete, que é como o Ribeirinho chama a subida inesperada das águas, serão quatro meses de descida do nível dos rios.